Olá pessoal, olha só, saiu finalmente o novo valor do salário mínimo e também o novo valor para isenção do imposto de renda. Olha só que notícia maravilhosa neste dia. Portanto, vou pedir para que você fique comigo até o final deste vídeo para você não perder as minhas explicações. Vou falar exatamente como vai funcionar daqui para frente. Antes de eu iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu vou convidar você a se inscrever no canal caso seja a primeira vez que você esteja me assistindo. Clica aqui embaixo no botãozinho em vermelho inscrever-se. Clicou? Pronto! Você já estará inscrito neste canal e não vai mais perder nenhum conteúdo. E também convido todos vocês a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Todo dia tem informação importante para vocês através do Instagram. Vamos lá pessoal, olha só, dia 1º de maio, né? Dia importante, dia muito esperado por todos os aposentados e pensionistas do INSS. Afinal de contas, nós tínhamos até então somente promessas, não é mesmo? Mas no dia de hoje realmente se concretizou o novo valor do salário mínimo. Passou de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00, tá pessoal? Valendo então a partir de 1º de maio. Porém, preciso deixar claro aqui para vocês, para as pessoas que ainda não receberam pagamento, por exemplo, vão começar a receber a partir do dia 2, já vai ser com um novo salário? Não pessoal, não vai ser com um novo salário. Por quê? O pagamento que vocês estão recebendo por agora é referente à folha de pagamento de abril, tá certo? Então, não vai estar com um novo salário. O novo salário vai estar realmente constando aí na folha de pagamento de vocês, na próxima virada de folha, que aí sim vai ser referente ao mês de maio. Portanto, para quem recebe no final do mês, finalzinho do mês de maio, vai receber com um novo salário de R$ 1.320,00. Quem recebe, então, no começo do mês, vai começar a receber, então, no comecinho do mês de junho, tá certo? Com um novo salário de R$ 1.320,00. Ainda bem que deu tudo certo, nós estávamos ansiosos, na verdade. Acredito que todos vocês estavam aí esperando realmente por essa confirmação para que realmente o salário mínimo passasse para R$ 1.320,00. Ou seja, um aumento de R$ 18,00 no valor do seu pagamento. Lembrando que, para as pessoas que recebem acima do mínimo, infelizmente, não teve nenhum aumento. Somente para quem recebe até um salário mínimo, tá certo? E também foi anunciado a nova faixa de isenção do imposto de renda. Olha só que notícia também maravilhosa. Afinal de contas, a tabela de imposto de renda não era corrigida há muitos anos, não é verdade? As pessoas que recebiam acima de R$ 1.903,00, já tinham que pagar imposto de renda. E agora, a nova faixa de isenção será de R$ 2.640,00. Ou seja, só vai pagar imposto de renda quem recebe acima de dois salários mínimos. E também, de acordo com o anúncio do Lula, do presidente Lula, ele disse que até o final do mandato dele vai ser uma faixa de isenção de até R$ 5.000,00. Ou seja, até R$ 5.000,00, as pessoas que receberem até R$ 5.000,00, não vai pagar imposto de renda. Eu, particularmente, torço para que isso aconteça. De fato, a tabela do imposto de renda precisa ser reavaliada, precisa ser refeita, né? Porque muitas pessoas estão pagando muito de imposto de renda e ganhando pouco, não é verdade? Então, de fato, se isso acontecer, será muito bom para todos vocês aposentados e pensionistas do INSS. Então, vamos torcer para que até o final do mandato, além dessa isenção que já vai ter agora, que vai ser de R$ 2.640,00, você vai ficar isento de imposto de renda, para que, de fato, até o final do mandato, chega a R$ 5.000,00, no caso, a faixa de isenção do imposto de renda. Pessoal, e aí? Gostaram das novidades neste dia 1º de maio? Coloca aí nos comentários a sua opinião, que é super importante para mim, tá bom? Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau! Tchau!